Programa Zine Cultural é um oferecimento de Taco. Todo mundo, todo dia. Tchau, tchau. E agora o programa Zine Cultural vem direto da Rota 66 aqui no Johnny Peggy pra conversar com a banda Marte Ataca. Beleza, Del? Beleza, Alexandre. Beleza, moçada. Tem um clipe novo que nós vamos apresentar em primeira mão aqui na TV aberta, que veio do CD A Moda do Caos. Eu queria que você contasse qual é a música desse clipe e por que escolher essa música, Del? Na hora de escolher aquela que ia ser single, a primeira música que a gente ia divulgar, foi unânime de pegar Ela Só Quer Se Divertir. É uma música que tem uma pegada legal pra caramba, pra dançar, é um rocão. Antes do clipe tocar, na íntegra, vocês estão vendo aí agora um trechinho, ele foi gravado no CCBM, não foi isso? Exatamente. Fez com Demetrius Coutinho, dirigindo pra mais filmes e esse é o terceiro clipe da banda. Eu queria que você apresentasse a banda pra gente. Fausto Coimbra, o novo guitarrista. Victor Frango, o Frango Anstain. Tiago Salomão, também das antigas com a gente já e o Fabrício Barreto, desde que o Marte Ataca virou o Marte Ataca. E como é que é a divisão entre composição, a melodia, as letras de música? Quando tem alguém que encabeça isso, como é que é, Del? Nesse disco a gente teve bastante coisa dividida, o Fabrício escreveu uma letra inteira, de uma música inteira sozinho. Geralmente a gente mexe na música um do outro, não tem muito pudor aqui, sabe? Eu escrevi uma letra junto com o Salomão no MSN. Vou fazer uma música assim, assim, assado. Tá, vamos? Então vai ser assim. Como é que ela chama? Quer tecer comigo? Ela chama Eu Não Menti, que é perfeito pra MSN. Eu Não Menti é perfeito pra MSN. E assim, todo mundo mexe na música do outro aqui, sabe? Então esse disco foi composto muito, assim, muito junto. E como é que funciona essa gravação de um CD? A gente deixou de fazer show pra trabalhar só nas músicas do disco. Então teve esse trabalho todo de composição, de arranjo. A gente tinha quase 20 músicas. Depois a gente foi filtrando esse material até chegar nas 10 do CD. Depois partir pro estúdio pra gravar. Eu sempre falei que o Marcha Taka era a junção da agressividade do punk com o feeling do blues. Então eu acho que todo rock que trafega nessas duas esferas aí, que também são vertentes do rock, tá dentro do que o Marcha Taka faz. Como é que é o espaço pras bandas locais se apresentarem em Juiz de Fora? É duríssimo, cara. Duríssimo. Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em Juiz de Fora por ser uma banda autoral. A gente tem experiência de que dá certo se você investir nesse repertório autoral quando a gente sai do Juiz de Fora. A gente vai a São Paulo pra tocar, ou a gente foi a Curitiba, ao Rio de Janeiro, Belo Horizonte, onde a gente roda nos maiores centros, a gente não sai pra poder fazer esse show que a gente faz aqui. A gente toca o nosso repertório autoral. E eu posso dizer que tem dado certo, porque em todos os lugares que a gente tocou a gente já voltou. Mas há essa cultura em Juiz de Fora da música cover, da versão, e a gente tem que se enquadrar pra poder se apresentar aqui. E você também tem uma dupla identidade, né? O seu Clark Kent de dia escreve pra tribuna, né? Também escrevo pra tribuna. Todo mundo tem dupla identidade nessa banda aqui, cara. Todo mundo tem. Eu escrevo pra tribuna, desenho, cultural também. Então, assim, todo mundo dá seus pulos. Ninguém aqui é músico de profissão. A gente é roqueiro por convicção. E essa entrevista foi realizada aqui no Johnny Peggy, na Rua Moraes e Castro, uma casa nova com sinuca, com cerveja gelada, enfim, sensacional. Vocês estão vendo um pouco mais de imagens agora, mas tá na hora de chamar o clipe. Quer fazer as honras? Amigos, por favor. Rufem os tambores. Com vocês agora, ela só quer se divertir. Divirtam-se. Quinta-feira noite, ela tá com o diabo, naquele corpo lindo e todos querem um pedaço. Hoje é só ela e mais ninguém pra atrapalhar, nem uma amiga falsa e nem um mala pra molar. As pernas longas despilam em salto alto, como um avião. Em baixa lenta pelo asfalto, as costas nuas e o decote são noção. Só mostro o necessário pra te sair imaginação. Só meia hora no salão. Não precisa mais que isso, não. Pra retocar o que a natureza já fez tão bem. Ela só quer se divertir e não dá mole pra ninguém. Enquanto ela dança, ela não tá nem aí. No que aconteceu de ti, ela só quer se divertir. Não chegue perto, ela pode explodir. Ela é de nobre ser inocura. Ela só quer se divertir. Enquanto seus cabelos chicoteiam pelo arco, Duvada da entrada até o barulho. Hoje ela tá em outra, mas seduz quem ela quiser. Meninos e meninas, que delícia de mulher. Ninguém na pista ignora. A terra para e ela roda. Como um furacão pronto pra arrebentar. Ela só quer se divertir e ninguém pode segurar. Enquanto ela alcança, ela não tá nem aí. No que aconteceu de ti, ela só quer se divertir. Não chegue perto, ela pode explodir. Ela é de nobre ser inocura. Ela só quer se divertir. Ela é de nobre ser inocura. A terra para e ela roda. Como um furacão pronto pra arrebentar. Ela só quer se divertir e ninguém pode segurar. Enquanto ela alcança, ela não tá nem aí. No que aconteceu de ti, ela só quer se divertir. Não chegue perto, ela pode explodir. Ela é de nobre ser inocura. Ela é de nobre ser inocura. Ela só quer se divertir. Ela é de nobre ser inocura. Ela é de nobre ser inocura. Ela é de nobre ser inocura. Ela é de nobre ser inocura.